Quem pode fazer a prova de vida do INSS em casa? Descubra neste vídeo. Tudo na paz, minha gente? Eu sou o Carlos Limão e você está no INSS Sem Segredo. Hoje vamos falar sobre quem pode fazer a prova de vida do INSS em casa. Vamos nessa? Solta a vinheta, editor! Portaria desta semana, publicada no Diário Oficial da União, atualizou as regras para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com dificuldades de locomoção, solicitarem a prova de vida em casa. Idosos acima de 80 anos também poderão usar o serviço por meio de requerimento sem procurador ou representante legal. Segundo o INSS, a modalidade de atendimento já existia, mas os parâmetros para a realização da visita foram ordenados para facilitar o atendimento por parte dos servidores. De acordo com o INSS, a visita favorecerá beneficiários sem procurador ou representante legal cadastrado. O requerimento que possibilita a comprovação de vida pode ser feito pelo próprio segurado ou, por terceiros, por meio da Central 135 e pelo aplicativo e portal meu INSS. A portaria esclarece que um atestado médico ou declaração emitida pelo profissional competente precisa ser apresentado no caso do solicitante ter dificuldade de deslocamento. Nos casos de requerimento feito por meio do meu INSS, é obrigatório anexar a comprovação da dificuldade de locomoção. Já para os requerimentos pelo 135, a própria Central fará o agendamento para a entrega do documento. Também nesta segunda, o INSS divulgou o calendário para a realização da comprovação que voltou a ser motivo de bloqueio do benefício no mês passado. No caso do benefício suspenso, a pessoa deve comparecer ao banco no qual recebe o pagamento. Lá, fará a comprovação e o pagamento será liberado na mesma hora. É importante procurar o banco o quanto antes. Pessoas com dificuldade de locomoção ou mais de 80 anos. Segurados que se encontram acamados, hospitalizados ou que sejam maiores de 80 anos com dificuldade de locomoção podem solicitar prova de vida domiciliar. O pedido de agendamento deve ser feito pelo telefone 135 ou pelo meu INSS. A pessoa que fizer o agendamento deve acompanhar o andamento do pedido pelos canais remotos meu INSS ou 135 e ficar atento para entregar, via meu INSS, a documentação solicitada. A falta da documentação correta e completa pode inviabilizar a prestação deste serviço. Como agendar pelo meu INSS. Faça login no meu INSS. Na barra de pesquisa que aparece abaixo do seu nome, escreva prova de vida. Escolha a prova de vida mais adequada à situação da pessoa, dificuldade de locomoção ou maior de 80 anos. Siga as orientações que aparecerão na tela. É importante ter em mãos os seguintes documentos. Documento de identificação com foto, RG, CNH ou carteira de trabalho e CPF do titular do benefício. Documento de identificação com foto, RG, CNH ou carteira de trabalho e CPF do procurador. Procuração pública ou particular ou documento modelo do INSS. Atestado médico em caso de doença contagiosa ou impossibilidade de andar assinado a menos de 30 dias ou declaração de internação em clínica de reabilitação ou casa de recuperação de dependentes químicos quando for o caso com até 30 dias de emissão. E você, já fez a sua prova de vida? Digite sim ou não aqui nos comentários. Caso queira saber o calendário da prova de vida, clique no link do card. Nós estamos acompanhando o assunto, tá pessoal? Por isso, é importante que você se inscreva agora e ative o sininho para ficar sabendo do seu direito sempre em primeira mão. Sempre que tivermos novidades sobre este assunto, traremos vídeo novo para você. Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvidas, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Clica no joinha para expressar a sua opinião. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com a sua família, amigos, para que eles fiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês. E até a próxima! Tchau!